Zé! Olá, Kubi! Eu vim aqui falar uma coisa assim, inacreditável. Inacreditável? Que eu sou um bom jogador? Não. O quê? A Nintendo vai lançar um jogo, um shooter. Um shooter? A Nintendo? E ela disse que nunca ia fazer isso. Na verdade, ela não disse nunca. O Miyamoto falou assim, Se a Nintendo lançar um shooter, ela vai ser diferente de tudo que saiu. E esse dia chegou. E esse dia chegou mesmo? Porque vai lançar Splatoon. Splatoon, oi! Mas, Kubi, como que é esse Splatoon? Então, não é basicamente um jogo de tiro de mata-mata. Você tem que ir assim, você atira tinta em vez de bala. Atira tinta? Tipo paintball? Tipo paintball. E o objetivo é você pintar todo o cenário. Ah, que legal. Então, quanto mais você pegar a sua tinta, a cor da sua tinta e pintar o cenário, você vai ganhando, né? Isso. E assim, o legal é que os personagens, eles são lulas. O quê? Peraí, peraí, peraí. O nosso lula da Silva? Ah, bom. Lula é bicho. Ah, tá. O lula é bicho. E eles são feitos de tinta. E o legal é que isso daí deu uma dinâmica no jogo, né? Porque onde você pinta, o Ita se transforma em lula. Porque você pode ser o menino ou menina, né? Depende do que você gosta. É. Mas, e quando você vira lula, ele anda mais rápido. Ah, tá. Pelo lugar que tiver pintado da sua cor. E pela tinta. Isso. Aí, só que é o seguinte, quando mostrou pela primeira vez esse jogo, todo mundo ficou assim, com o olho meio assim. Porque parecia que era um jogo só multiplayer, meio genérico, né? Aham. Não infantil, né? Isso. Só que com o passar dos meses, foi mostrando outros modos, que ia ter modo cooperativo, que ia ter modo história. Nossa, que legal. E ia ser bem completo. Aí, todo mundo ficou... FELIZ! E o legal do jogo é que você tem uma variedade de armas pra escolher, como um rolo de pintar o chão, sniper de tinta, umas pistolas, assim, são diversas armas, né? Nossa, que legal. Será que tem thinner pra usar? Ah, thinner. Que isso? É pra tirar tinta. Desculpe. E o legal é que, assim, são três tipos de armas. Você tem a arma principal, a arma secundária e a especial. Nossa, quanta arma, né, Cube? É legal. É legal. O outro ponto forte é que o layout dos mapas é muito divertido. É, eu cheguei a ver umas imagens. É muito legal, Cube. Parece ser muito legal, né? A Nintendo diz que Splatoon será um shooter tão divertido quanto o Mario Kart foi de corrida. Olha, se isso for verdade, é uma diversão garantida pra todo mundo. Outra coisa legal é que vão sair Amiibos pra ele. Nossa, que legal. Então vão ser três. O menino, a menina e a Lulinha. A Lulinha. Fritinha, bonitinha. É. É o Lula Moluso. Ô, Cube, e aquela pergunta todo mundo quer saber quando sai. Então, sai no dia 29 do 5. É. Só que... Só que... Eu até imagino que seja. Hoje a gente vai jogar uma estreia. A Nintendo vai liberar pra poder jogar durante uma hora e a gente vai jogar hoje. É. Splatoon. Splatoon. Espero que seja legal, né? Vai ser, hein? Será? É uma coisa. Exclusivo pro Wii U. É, pessoal. Quem tem One e Play 4, infelizmente, dessa não vai poder. Essa não vai poder. Então, falow, pessoal. Falow, tchau. Tchau.